E com a chegada do inverno é preciso ter mais cuidado com a gripe. Por isso as unidades de saúde de todo o país receberam quase 10 milhões de caixas de remédios para reforçar o combate à doença. Vento frio, temperatura baixa. O inverno chegou e a nova estação é motivo de preocupação para muita gente. O clima frio e seco é ideal para o aparecimento de doenças respiratórias. Todo cuidado é pouco. O número de pessoas que procuram os hospitais aumenta consideravelmente nesta época. Quem sofre com os sintomas são principalmente crianças e idosos. Febre, às vezes febre, mas mais é ficar rouco e a garganta. Fica tipo arranhando a garganta e toda hora forçando a garganta dele e suando o nariz. Alguns cuidados são essenciais para evitar as doenças respiratórias. Como manter a casa limpa e arejada, lavar as mãos antes de comer, beber bastante água e evitar locais de grande aglomeração. Para a população que já está gripada, o Ministério da Saúde se preocupou em providenciar remédios. Abasteceu as unidades de saúde em todo o país com quase 10 milhões de caixas do antiviral Tamiflu. A preocupação maior é com a gripe A H1N1. O remédio é de graça e está à disposição da população, mas é preciso primeiro passar pelo médico. O paciente deve procurar, quando apareceram esses sintomas de gripe, febre, tosse, dor de garganta associada, dor no corpo, dor nas articulações, ele deve procurar um centro médico mais próximo da sua casa para poder ser avaliado por médico e receber a medicação. Ele é receitado e ele recebe na farmácia a medicação. O Ministério da Saúde atualizou os profissionais da área com as medidas adequadas para reduzir a transmissão e evitar os casos graves. A ideia é esclarecer os procedimentos que devem ser adotados em caso de suspeita de gripe A H1N1. A nossa orientação é que, ao iniciar os sintomas, o médico pode, a partir do início dos sintomas e da forma mais oportuna possível, ou seja, 48 horas após o início dos sintomas, já iniciar o tratamento, para evitar que chegue à gravidade e principalmente ao óbito.